O ministro da saúde Nelson Teich deixou o cargo hoje antes de completar um mês à frente da pasta. Essa é a segunda saída de um ministro da saúde em meio à pandemia do novo coronavírus. Teich havia substituído Luiz Henrique Mandetta após exoneração do primeiro ministro. A repórter Paula Cuenca tem mais informações. Paula, boa noite. O agora ex-ministro Teich fez um pronunciamento hoje à tarde, não foi? A fala de Teich à imprensa foi breve. Ele iniciou o pronunciamento dizendo que a vida é feita de escolhas e a dele hoje é deixar o Ministério da Saúde. O ex-ministro agradeceu o trabalho da equipe que esteve ao lado dele dentro do ministério nos últimos 28 dias e também reconheceu os esforços dos profissionais de saúde que estão atuando na ponta no tratamento dos pacientes da Covid-19. Nelson Teich deixou claro que está à disposição de secretários municipais e estaduais de saúde, de prefeitos e governadores, um plano de ação estratégico em relação à pandemia do novo coronavírus. Um plano de testagem, segundo ele, também está pronto para ser implementado. O pedido de exoneração de Nelson Teich foi informado pela assessoria de imprensa do Ministério da Saúde no final da manhã de hoje. O ex-ministro não deu motivos claros do porquê decidiu pedir a demissão, mas informou que quando aceitou o convite para o ministério não foi pelo cargo, mas porque pensou que poderia ajudar as pessoas e o país. Nesta semana, os conflitos de posicionamento entre Teich e o presidente da República Jair Bolsonaro foram evidenciados. Na segunda-feira, enquanto falava imprensa em uma coletiva no Palácio do Planalto, Nelson Teich foi surpreendido por jornalistas ao ser informado de que o presidente Jair Bolsonaro havia incluído as atividades de academia e salões de beleza como essenciais. Nesta quinta-feira, em uma videoconferência com empresários, Jair Bolsonaro voltou a defender o uso da cloroquina, mesmo em pacientes que apresentam apenas sintomas leves da Covid-19. Teich tem uma postura mais conservadora. Ele já havia dito que a medicação só poderia ser administrada com consentimento do paciente, já que apresenta diversos efeitos colaterais e não tem a eficácia comprovada cientificamente no combate ao novo coronavírus. Eu agradeço ao presidente Jair Bolsonaro a oportunidade que me deu de ter feito parte do Ministério da Saúde. Isso é uma coisa muito importante para mim. Seria muito ruim na minha carreira não ter tido a oportunidade de atuar no Ministério pelo SUS. Eu não aceitei o convite pelo cargo. Eu aceitei porque eu achava que podia ajudar o Brasil e ajudar as pessoas. Obrigado. 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 Obrigado.